E aí pessoal, bora lá pra mais um vídeo, nesse vídeo aqui eu vou tá mexendo com a bisteca Eu vou colocar a cela nela, vou tosar ela, colocar a cela e eu vou mostrar pra vocês aqui como que ela tá E vou ver como que ela vai reagir comigo colocando a cela nela A bisteca é uma poutra ainda nova, não tá no ponto de montaria e tal Eu vou colocar a cela aqui pra ver a reação dela, vamos ver o que que ela vai aprontar Como vocês viriam, o Granfino e o Capitão não fizeram nada Vamos ver se ela é do mesmo jeito, pelo menos quando eu fui passar o saco nela Pra acabar com o cosco, essas coisas, ela foi bem melhor do que até mesmo o Capitão que é bem dócil Então aqui talvez ela não faça nada, mas aí vamos ver Aí pessoal, a tropa tá aqui ó, agora vou pegar a bisteca A bisteca já faz duas vezes que a gente consegue formar ela aqui Uma vez a Amanda conseguiu, outra vez eu consegui E aí ela tá aprendendo devagarinho Vou tentar formar, vou formar a tropa aqui E aí vamos ver se ela vai se formar aqui também Se formar, aí é muito bom Sinal que ela já tá pegando as manhas A sonhadora ainda não forma, ela é uma égua já velha Ela não sabe, ainda não forma não, ela não sabe formar de jeito nenhum Não quero tentar ensinar ela, então vou deixar ela aí de fora Formar Bora Entra aí na forma rapaz Entra vai Agora vira Vira a bisteca Vira a bisteca Vira Volta a bisteca Bora Vamos lá A bisteca Aí pessoal, vou ver se ela vai deixar eu pegar assim Mas aí eu acredito que não Como ela é uma potra nova, tá aprendendo agora A ideia é que ela fique no meio dos animais experientes Que é pra ele segurar ela E não deixar ela sair nem pro lado nem pro outro Mas vamos ver né, quem sabe ela não deixa eu pegar Formar aqui? Não, lá mesmo Só pra rodar Então vou atalhar aqui Bora Formar 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 Bora Entra aí bisteca De novo rapaz Bora bisteca Formar 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 Bora bisteca Bora bisteca Uma, fecha a forma Fecha Aí, aí, agora bota a bola Bora Bora Formar Aí, aí Aí pessoal Como eu falei Ela na lateral Não serve porque ela ainda é experiente Se ela ficar na lateral Ela fica saindo No caso aqui eu rodei a tropa novamente Fiz formar outra vez Dessa vez ela ficou no meio Assim ela já É mais fácil de conseguir pegar Vamos ver se ela vai deixar Agora ela está meio Agora ela está meio Bola safada Aí Olha aí Um Doido Aí pessoal Deixa eu pegar Apesar da mula e do cavalo ter quebrado a forma Mais Tá bom Vou apertar um pouco esse cabrejo aqui Porque a cabeça dela ainda é Meia pequena E devagarinho vai Aprendendo Tive que dar uma peia nela Porque Senão ela não Não vira não De vez em quando você tem que estar Dando as corrigidas De vez em quando você tem que estar Doido Quero me espetar Boa minha Boa bisteca Tá grande ela É o doido lá Caramba Mas ela é espantada Vem pessoal Ela Ativamente Ela tem Ficado com medo Danado Qualquer coisinha Que eu vou Meio Rápido Por um de cá Ela já Quer se pecar Aí pessoal Agora eu vou Tozar ela aqui Tá com a orelha Bem feinha de jeito Aí já deu um grau Aqui ó Tanto na orelha Dela aqui Tozadinha Como na Clina aqui em cima Também Aí Agora vamos Colocar A cela nela Colocar o bacheirinho Deixar ela cheirar tudinho E aí depois colocar a cela E vamos ver o que ela vai fazer Mas ela tá muito Afoita Querendo especar toda hora Então acredito que ela vai Querer aprontar alguma coisa Mas Saberemos já já Calma doidinho Só por causa desses movimentos bruscos Chega aquele jeito Olhinha Vou torzar a tropa Vou torzar a tropa Não Tem pouquinha aqui Tem pouca nenhuma aqui Aí pessoal Coloquei aqui o bacheirinho No lombo dela Ela não tá aceitando tão bem Tá meia A foita aí se mexendo Mas aí ela deixou Colocar de boca Como vocês viram Eu deixei ela cheirar Fui esfregando aqui no pescoço Passando devagarinho Abri ela Fui passando pelo pescoço Com ela aberta E já coloquei lá no lombo Agora eu vou colocar A sela No caso da sela aqui Eu vou encurtar os estrelos dela Pra Caso ela queira pular Não ter perigo de enganchar Nos estrelos Agora é a hora Do perigo Eu vou encurtar os estrelos dela Eu vou encurtar os estrelos dela Eu vou encurtar os estrelos dela T organised Carro Boa Boa Ô menina, ainda nem te abracei, se quiser tá desse jeito. Sem pôr ela então que eu pego, fio meio devagar com ela que ela é meio assombrada. Rapaz, quando a Darcia pega no bucho dela, ainda bem que ela não dá coiceira. Pega no bucho dela, pega na base. Obstek, 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 obstek. Obstek, 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 obstek. Calma menina, calma, calma. Aqui pessoal, agora eu vou jogar aqui ó, deixar encostando no bucho dela, porque ela ficou com medo quando encostou. Então, vou ficar um pouquinho jogando aqui, deixando encostar, pra ver se ela já pega um pouco mais do costume. Boa menina. Boa menina. Obstek. Boa, obstek. Boa menina. Boa menina. Boa menina. Boa menina. Boa menina já pegou toda aqui agora. Boa, menina. Boa, menina. Boa, menina. Boa, calma. Calma, neguinha. Ok. Black Knight. Calma, moço. Calma. Aí aqui, pessoal, eu vou apertar de pouquinho. Apertei um pouco de trás e um pouco da frente. É para ela se sentir abraçada por completo. O boi é que eu corri para trás e quase que é milagre da garota da mula aqui. Rapaz. Calma, menina. A gente vai acabar tem sangue no olho. Pega a frustrada aqui agora. Ourosteca. Calma. Uma na forma. Calma. Ourosteca. Calma. Ourosteca. Calma. 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 A da frente está apertada. Agora falta a de trás. Boa, menina. Boa, menina. Boa, menina. Boa, menina. É o papai. Calma. O papai está aqui. O papai está aqui. O papai está aqui. Vai, papai. Calma, filha da Ego. É o que me morde. Não é saber de papai não. Nossa do céu. Quando foi para me passar o saco nela, ela reagiu bem melhor do que o capitão, que é bem doce também. O capitão ainda arrumou pé. Ela não arrumou pé nenhuma vez. Mas aí no teste aqui da cela, vocês podem ver que ela está dando bem mais trabalho. Mas aí tem o porém do granfino. O granfino estava sempre desde quando ele nasceu. Vocês vêem aí. Eu fico mexendo com ele direto. E o capitão, quando eu comprei ele, o antigo dono dele, ele também já cuidava. São animais de uma qualidade um pouco melhor. Então, desde novinho, o dono antigo dele estava mexendo com ele e cuidando. Sempre tosando, pegando, colocando no curral e assim por diante. E por isso, são animais mais dóceis, mais fáceis de você estar lidando. A bisteca, eu ganhei ela da minha tia. E ela era um animal meio que solto lá no parque. É só pegar ela mesmo lá de vez em quando para tosar e malimar. porque a minha tia não fica lá na terra e aí não tem um, não tem alguém, não tinha nenhum vaquedo nem nada que cuidasse dela. Então, por isso, ela ficava meio que de lado lá. Tanto é que ela demorou até muito tempo para desmamar ela da mãe dela. Ela desmamou por conta. Não foi ninguém que separou da mãe dela para poder desmamar. Aí, aqui ela está bem danada. Mas, devagarinho vai ficando boa. Folhinha. Fecha. Boa bisteca. Aí, pessoal. Já coloquei a cela nela, apertei as duas cias, a cia e a xinxa. Ei, safado, pelo amor de Deus. Aí, agora eu vou puxar ela um pouquinho no cabresto aqui. Vamos ver como que ela vai se comportar no cabresto agora. Fisteca. 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 Menino. Vem. Fisteca. Vem. Fisteca. Vem. É, parece que é só na hora de apertar mesmo que ela não aguenta pressão. Tá. Vem. Tá. Menino. Doisot slips. É. Vem. Ué, menino. Tá no menino. Até que tá. Muito bem. Vem. Então eu vou soltar o cabrecho dela aqui, vou tocar ela um pouco, fazer ela correr um pouquinho. O ideal seria que a gente tivesse um redondel, infelizmente a gente não tem. Eu vou soltar ela aqui e vou estar tocando ela um pouco para ela dar uma volta aqui em redor do curral. Estou assustada. Vamos. Cala, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Ela estava achando que estava nada. Ela estava achando que estava segura mesmo ainda. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. 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 Vai, 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 vai. E aí, pessoal, vocês viram aí, ó. Ele é assustado, mas não foi ruim, não. Dessa vez, amarrei ela nesse mural aqui, porque aqui não tem como ela ficar rodando igual naquele outro. Sai daqui. Nem mordendo não, moleque. Calma, rapaz. Tô te faldando. Quer ficar apertada mesmo, né? Boa, menina. Boa. Boa. Ela tá sentindo a xinxa escorregar lá, e por isso ela tá meio afoita. Boa, menina. Pulei, não tá se machucado. Certa. Boa. Que perdoa. Não é nada demais, rapaz. Boa. 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 Boa, menina. Boa, menina. Boa, menina. E aí, tá boa? Vamos lá. Vamos lá. Tá aí, bistequinha tá desarreada. Aí como vocês viram, não tem costume com a cia, nem com a chincha no bucho dela aí, mas aí devagarinho ela vai pegando costume. Fazendo dessa forma que eu fiz, ó, ficar mexendo assim, ela acostuma também. Ela vê que isso não vai doer, não vai fazer nada pra machucar ela, então logo logo ela fica tranquila. Aí agora vamos soltar a bichinha. Ela tá pegando uma antica nessa orelha dela que faz o marido. Ah, rapaz, para com isso. Aí, agora tá solto. E a bicha é esperta. Enquanto ela tava com o cabreço na cabeça dela, soltei ela lá, ela rodou, rodou e vinha pra onde ia. Agora tirei o cabreço e já somei pra lá. Então é isso, ó. Esse foi o vídeo de hoje. Hoje o vídeo aí com a bisteca que eu tava devendo pra vocês. Fazer um tempinho que ela não aparecia. Aí os últimos vídeos foi com o Capitão I, Granfino, a Riana aí, fazendo esse mesmo processo. Agora aí a bisteca. A bichinha tá ficando bem bonitinha, ó. Cada vez pegando mais forma. Então, se gostou do vídeo, já deixa o like aí, se inscreve no canal. Não esquece de passar lá no canal das meninas também, a Amanda aí, Fernanda, a Thaís. E passa lá nos nossos Instagrams. Então, valeu, tamo junto e até o próximo vídeo. Falou! Tchau!